Gente, antes de continuar o vídeo, queremos indicar um canal maravilhoso pra vocês, tá? Que é a Diana Paula, terapeuta, tá? Ela trabalha também como... Psicóloga Psicóloga Lá no canal dela, gente, vocês vão encontrar vídeos que podem ajudar vocês na depressão, né? E ela abriu esse canal, ela e a companheira dela, tá, gente? Ela já é psicóloga há mais ou menos 20 anos E elas criaram esse canal, gente, pra ajudar pessoas que têm problema de depressão, dificuldades E lá, gente, elas vão tirar bastante dúvidas, tá? Ela tem um lugar certo que é pra atender essas pessoas, né? Que sofrem de depressão, essas coisas E como vocês sabem, depressão, gente, é um caso muito sério, né? Elas vão colocar bastante vídeos Porque, como a gente sabe, tá nesse coronavírus, né? E ela não pode atender no local do trabalho dela, né? Então, ela decidiu criar os vídeos para ajudar vocês aí em casa, tá bom? Então, o link vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo Você se inscreva lá, tá? E preste atenção nos vídeos, que é bastante legal, tá bom? É isso aí Salve, salve, meus amores! Começando mais um vídeo aqui para o canal E hoje a gente vai gravar a nossa noite de quarentena aqui em casa, né? Vamos gravar o que a gente tá fazendo O que a gente tá fazendo? Assistindo Tava enchendo meu busto de água Oi, amor, dá oi, os povo aí, amor Deixa eu respirar Oi, gente, tava enchendo meu busto de água, né? Que água faz bem pra saúde, água É isso aí, como é que vocês estão? Tão bem, ó Tô enfadada, cansada Bota essa rede de leite pra longe Porque eu já sofri Deixa o like aí Se inscreve no canal Se inscreve aí nas redes sociais, tá bom? Tamo já chegando a 100 mil inscritos Bota mais pra lá, ó E, gente, essa rede de leite é boa, viu? Ô, bicha boa Eita, bota uma foto Para, amor Bota a foto, bota serena Da rede de leite E aí? É nóis, gente Bora lá Vamos gravar a noite hoje aqui pra vocês, tá bom? Botei Tô ganhando a tua Ó, o Filguém tá assistindo aqui rapidinho pra vocês verem Bones, o Anjo das Trevas Bastante legal, viu? Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando no começo É bem assim Eu gosto Gente, a gente tirou a luz dali, ó Na cozinha tudo escuro É o que tem pra hoje, né, manhã? Tem que achitear É, mamãe E é isso, gente Que bom? Coloca aí que ela aparece Não, eu vou tá aí 50 gatos ali na frente Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar o bote É verdade, gente Tá gravando? Mô querendo dar comida A tarada, a tarada não tá aqui Depois chega Depois chega E a buchudinha tá aqui Chega, tarada Vem Gente, tarada é o nome dele, tá? Por causa que ele é tarado É, abandonaram ele Abandonaram ele E a gente tá cuidando dele Ele gosta de comida de panela Lógico que ele vai comer comida de panela É o que tem Sim, a ração tá pouca Já botei comer a ração Vem, catarada Você é bravo, viu? Vai pra lá Vai pra lá Você que comeu agora Passa pra lá Passa a olvida do cara A gente dá ração Aí ração pra segurar esse cachorro, minha gente Tem que dar comida de panela mesmo O povo não Foi o veterinário que falou Nunca ouvi isso Não deve se lascar Porque ele não vai dar Passa direto a cachorro Peraí, tá comendo Tá comendo Tem que dar mole Segurar um pichinho Não dá mole não, minha gente Segura lá Cachorro não A noite da gente Tá sendo comendo um quê? Cachorro o quê? Um hamburguizinho Com cafezinho Tuduinho Gostosinho Maravilhinho Algabrurinho Gabruzinho Guezinho Porra, é isso, né? Eu nunca experimentei Com a minha vida E quando eu experimentei E tem um óleo no canto Vai dar um pouco Vai dar um pouco Vai ir Olha, sei lá Vai tá gostoso É uma delícia É uma delícia Coisa de rir que é rir mais Eu quero comer Negócio de rir que só não Não quer de papo também Não quer comer Coisa de pobre Por isso que os pibos Morridos Percadão Só morre de coisa ruim Porque só quer comer Coisa fácil Eu não sei o quê Não como feijão Não caga grosso Não sabe a cor da merda Porque quando eu vejo Eu olho pra merda Eu não Não caga Eu tô olhando Diz que tu não olha Pro papel também Também não Eu olho pro papel Até o dedo É, claro Acabamos de comer Aqui agora, né O que a gente tá fazendo Assistindo anaconda Minha gente A gente não tem o que fazer A gente é anaconda De tantos filmes maravilhosos Que tem na Netflix Quem vai dormir aqui hoje? Eu Amanhã que a gente vai Pra onde? Pro sábado Calma, Tuelli Grande coisa, tu Vai dormir na onde? Bota ele pra dormir Aqui, no sofá Eu vou dormir no sofá E se eu der tos colo Eu mato Anímida assim Tu vai dormir no sofá Bota ele pra dormir Dentro do banheiro Deu medo, meu irmão É porque amanhã A gente vai pro roçado, minha gente Aí tem que Ele tá aqui, né Tem que dormir aqui Pra acordar isso Senão ele não acorda em casa, não É, se eu fosse dormir em casa Eu mais acordava 10 horas Por aí A não ser Acorda ali mais tarde Dá um e aí pros povo Deixa eu roer a minha unha Rua, rua Sua unha Rua, rua Como assim Rói, né Rua Rua É o dedo é meu A unha é minha Eu faço o que eu quiser Eu molho, eu amo Eu não tô boa, não Eu tô estressando Eita, vai sair o vídeo da morroia Dá com a morroia, a minha ou a tua? Da tua Depois fala o seu teu Minha gente, vocês vão morrer de rir Foi da morroia que ganhou O senhor veio aqui, nem sei É uma rezena Contra a gente vai dar morroia dela A gente riu se mijar hoje Nadinha Mas parece que quem ganhou foi a depressão Quem vê linda assim, assim De que ela nunca teve a depressão Mas ela teve A gente terminando de assistir agora As meninas já tão ali no quarto Cadê as meninas? Isso Tava perdendo os pulos Ali com o freste Tá lá E todo mundo já deitado aqui, minha gente Eu não bebi Deixa eu conversar com os emparedados Filipe, como você tá hoje? Como você passou esses últimos dias e horas? Deixa eu colocar Passei com muita ansiedade Não consegui dormir Eu sou muito ansioso, né? Muito mesmo Não conseguia dormir Ficava mexendo por um lado e pro outro Já tá ali, ó Praticamente dormindo E eu tô aqui esperando É o que eu posso dizer agora Nervoso A voce do bebê É isso aí, minha gente É isso que me assusta Geralmente eu sei como me sinto Toda noite Toda noite, minha gente É isso Toda noite Ela só dorme Essas coisas aqui, ó Não sei que é isso não, viu? Acordou ou foi? Estou me gravando, não foi? Eu sei Estava não, menino E alguns de vocês vão sentir Amanhã Não vai durar Não vai durar Não vai durar Não vai durar Porque alguém vai sofrer Assim no meio da noite Porque agora Eu tenho que estar vendo Eu tenho que estar vendo Essa bagunça da mulher E agora é que você vai se perguntar Assim Mais uma vez Mas será que eu tô fazendo O que eu tenho de fazer? E eu fico aqui, minha gente Na expectativa Sem saber quem é Quem que vai sair aqui do BBB Esse bicho é o bacia E agora Quem vai sair não sei o que E Quando não Corra Vai Daqui a pouco Depois de comerciar Depois de comerciar, minha gente Quem vai sair é Manu Eu digo Eu vou trazer pra vocês aqui, tá? Eu errei, minha gente Quem saiu foi o pior Foi o pior que saiu do BBB, ó Vai, vai Agora bora ver o jogo Como é que vai ficar, né? Olha, eu tô com o idê Fim bagunça Eu fico querendo entrar na televisão Só pra dar na cara dele Pra ele parar de chorar Olha que coisa Esse bicho chora, bicho Eu falei Agora eu vou ficar sozinho na casa, viu? Só tem negócio de macho O resto do tempo Agora foi a festa Que seja da sua mãe Qual foi a nossa intenção Da abertura E aproximar de você Eu acho que esse povo é tão falso Muito distante De seu povo Fala, mete e pau Quando vai sair da casa Fica falando outra coisa É possível que eu te beijasse agora É, dois anos De alguma forma eu te machiquei Mas foi de verdade Muito sincero De verdade Ele fica Ele falando Vai estar com óleo de trampa Cara, boa sorte para você Cara, eu quero ver Ele E mano, nem aí Nossa, abraçou E mano, nem aí Pois é, minha gente O pior saiu Minha gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like A inscrição do canal E eu fico com as emoções Do bebê Do me vinci Tchau, gente